Boa tarde, fiel! Chegamos! Bora lá, vamos falar de Corinthians? Tá difícil, tá difícil, olha, mas vamos tentar, né? Falar o que a gente tem pra dizer, que não é nada agradável, mas tem que ser dito. Roger Guedes do Banco, daqui a pouco, talvez. Mas a questão ainda é a venda do Gabriel Pereira. Gabriel Pereira foi vendido, não sei se é vendido ou doado, por 5 milhões de euros. Eu falo até em 5 milhões de dólares, eu creio que foi eu. Dizem que o Corinthians só tem 65%. Eu falo dizem porque é o seguinte, houve uma renovação que não foi registrada de contrato. Essa renovação existiu de fato? Pergunta para o Roberto Chandrade. Ela existiu? Porque se existiu, a multa era 100 milhões de euros. E o Corinthians, pura e simplesmente, aceita 5 milhões de um exaltador de 100 milhões. 95% de desconto? É isso mesmo? Então, porque se arrecadar 10, tem que fazer um contrato de 200. Para se ter 50, um contrato de quanto, então? 5 bilhões? Realmente, é uma história muito mal explicada. Que tem que vir a público o Corinthians explicar. Com isso, o Corinthians, mais uma vez, mostra a mediocridade do departamento do futebol em negociar jogadores. Mediocridade. Isso aqui é uma vida medíocre. O Corinthians fica com 3 milhões e 250 mil. Se for 65%. Se for 70, não muda muita coisa, não. 3 milhões e meio. Paga o ano inteiro da comissão técnica, só. Aí você, meus adversários, vendendo jogadores, e você fica pássimo. Os caras, meia pouca, saem por 30, 35, 25 milhões de euros, 50 milhões de euros. Ou alguém vai se paquetar, pelo exemplo, joga mais bola com o GP. Se o GP é mentiroso, imagina se paquetar. Tá ok? Então, fica notório a dificuldade do que eles negociam jogadores. Vai pegar 3 milhões e 250 mil euros, que deve dar aí a faixa de 18 milhões de reais, mais ou menos, e saia para comprar um atacante. Vai aparecer Jornal da Cafru da Vida, Nel Natal. O próprio Nel Natal está aí, estimulado em 2 milhões e meio de euros. Caso de 11 milhões, 11 milhões e pouco. Tem. Não, Natal. 12 pau, deve dar. Quando o GP começa a ter ritmo, começa a ficar meio no time, vai lá e frente. Estranho. Mas o Corinthians é assim, gente. É Black Friday, estimulado. Clube de Europos vem aqui, tem 95% de discote. E o pior que a gente pode ouvir, a pior coisa, alguém fala assim, sabe o que que é? É que quando o jogador quer sair, não tem como segurar, Marcão. Era a frase do Andrés, né? Tá certo. Aí eu pergunto. Se isso é uma regra, já pensou se daqui a pouco um outro jogador chegar lá, custou, tem uma multa de 100 milhões, qualquer um, para eu querer ir embora por 3, você vai fazer o quê? Vai ter que liberar o cara, você libera o outro. Isso é conversa para a boa e dormir. Mas fica tranquilo. Sabe o que eu acho mais engraçado? Você vê assim, né? Noticiário esportivo. Timão negocia, vende, né? Jogador para tal equipe. Aí só, pô, o Corinthians vendeu, legal. A gente queria que ela fosse embora mesmo. Nunca deu certo aqui. Aquela coisa toda, né? E nós torcedores somos felizes às vezes. Mas aí, você vai ver o valor da negociação, você se assusta. Por que eu digo isso? Corinthians anuncia a venda de Martins para o Cuiabá. Venda! Timão fica com 50% do jogador. Oh! Quanto que ele arrecadou? Zero. Vamos lá, Marquinhos. Olha como que ele ganhou esse ano, hein? Marquinhos. Cristina ficou com 50% e arrecadou zero em reais. Timão anuncia a negociação de Richard com o Ceará. Ceará ficou com 50%. Timão com 35% e o investidor ficou com 15%. Com 15% de 70% na negociação. Mas quanto que ele descobriu em dinheiro, Marquinhos? Ele custou 10 bilhões para o Corinthians. Nada. Foi emprestado um ano para o Vasco. Um ano e meio para o Atlético Pará era esse. Mas só tinha mais dinheiro de contrato no Corinthians. Ficou 100% desse desafio. 24 jogos. 10 milhões. É praticamente que isso pagou quase meio milhão de reais por partida. O que esse cara chegou pelo Corinthians? 9,420 mil, mais ou menos, por partida. O seu Richard já é Corinthians. Ah, mas tem 35%. Mas de repente ele ficava em uma arrebenta. Vem com isso e pega uns 3 milhões, certo? Só que ele já tem 28 anos. Fez 3 anos de contrato. Se não for 20, vai estar com 31. Acabou o contrato, se não renovou, não tem mais um percentual nenhum. E aí? Aê, gente. Liberou o ano passado o Camacho. Tira a dívida número 200 do cara. O Corinthians comprou ele na época. Pagou o Lundas para trazer o Corinthians e tudo. Liberou por cento a custo zero. Ah, mas ficou com 20%, mas é uma verdade. E o processo subiu de 200 nas costas. Ah, o Corinthians anunciou agora a negociação do Sonosa. Agora vai. Pagou uns 2 milhões do cara. 10,9 cento, para ser exato. Uou, ficou com 50% do Marquinhos. E o Marquinhos reclamando. Ah, reclamando pelo Sonosa. Zero. O Corinthians vende com 100% de desconto. É Black Friday, cada vez. Coríntios anunciou o Marquinhos, já falei. Aí, né? O Corinthians anunciou a venda para o Grupo City, vai anunciar, né? É quase oficial. O Grupo City vai pagar 5 milhões de euros. Num jogador que a luta é de 100. Com a suposta renovação de contrato. Um contrato que não foi registrado, e que agora ninguém se colocou por quê. Se não foi registrado, o último mês do contrato que eu ganhei, agora é em Março. Aí tem que vender pelo que der mesmo, já perdeu tudo. Né? Mas aí é 65%, com isso tem 70%. Se foi renovado, se foi renovado, por que foi renovado, por que foi renovado por 100 milhões por 5? Por que? Por que? Aí eu pergunto, por que? Por que? É isso a pergunta. Meditre, a venda do Gabriel Pereira, jogador de 20 anos de idade. Aí você pega a parte do Corinthians, que é 3 milhões e 250 mil, segundo a suposta renovação, você vai pegar uns 18 milhões. Com 3 milhões e menos, 18 milhões e meio. Aí eu pergunto, vai no mercado agora contratar um jogador com 18 milhões na mão? Vai trazer o canal na tela, o João Takafu, né? Vai trazer, cara, só top de linha. Bom, seu GSA. Pô, diretoria. Aí você vê nos outros clubes, cara. Qualquer jogador que estoura é 50 milhões, 40, 30, 35. Aí, beleza. Eu estou falando do Corinthians, cara. Esse valor que o Corinthians vendou, o GP, qualquer timinho da Europa, segunda divisão, paga. Eu vende. Qualquer timinho. Também do átomo verde. Qualquer timinho. O que tem medo disso de Zé Ruelo, torcedor, vende. Eu não preciso falar da maior torcida do Brasil. O maior campeão brasileiro em campo. Sem fax. Dois mundiais. Peraí. Peraí. Quase, praticamente, 40 milhões de torcedores. A maior camisa do Brasil, porque é o seguinte, nossa camisa é pesada, não é? Qualquer um consegue jogar com ela. Pode ser medido por essa? Por essa nicharia? Só que ele paga uns milhões porque o senhor Ronaldo usa. Ridículo. Venha a público, por favor, Roberto Hernandes, explicar isso para a gente. Por que o contrato não foi registrado? Por que a redução por 5 milhões? Se a multa é sempre que a pessoa aceita 5? Por que ele que pegou nos 30? Venha a público. Tenha um pouco de humildade, respeito à torcida corintiana. E nos explique esses negócios da China que o senhor andou fazendo com o Corinthians. Jogadores que o senhor comprou. O senhor comprou. Só para lembrar. Entre outros, né? Uns Luíses da vida que você trouxe também que só levou te reanimando com o Corinthians e tem processo no grupo. Ah, você não vai explicar, né? Por quê? Porque não tem massa cefala ou porque não tem vergonha na cara? Ridículo. E a história do JAS, sua diretoria? Como é que é? O Gavião já foi lá, já tomou... Tem as provas, se você não tem, o Gavião já tem. Liga para o meu diretor de uma vez, uma vez manda para você. Tem problema mesmo, tem certeza disso. Já tomou os atitudes que se tomar? Os atitudes que o estatuto manda tomar? A pessoa interessa já foi escolhida do quadro associativo? Já foi escolhida do seu cargo diretivo? E o JAS sai por aí discutindo as moas? FUNC, PLACTS, ZUM! Não vai, 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 não vai isso? Tá ali na Bezolândia? Dando mudada da cara da torcida? Só falta o coronel da presidência cantando a presidência agora. E a E-diretoria? E a E-departamento de ética? Sra. André Negão, tô aguardando a sua atitude. Que campanha para a secretária da presidência não vai nem fazendo. Mas ainda não vota o senhor mesmo, André Negão, viu? 25, 30 votos. Só pra lembrar. E aí, o senhor do Rússi? Muita e a E-departamento de uma vez que anda! Eu tenho direito de pausar o camarada, porque já vai de graça esse grupo, já vai de graça. Cadê o seu trabalho, Rússi? O senhor me convocou o tal do diretor aí, o conselheiro Jassa, a se explicar, porque quem paga deve, quem dá a propina deve. Cadê o conselho deliberativo do Corinthians? E aí, senhores conselheiros, tanto na oposição quanto na situação. Eu sou 330. Eu não vi um até agora, ali a boca, em prova dessa situação. Tá todo escondido. Que vergonha. Né, também, todo mundo tem proposta, todo mundo tem renovação, todo mundo tem solução pro Corinthians. Depois, cadê? Eu sou índice, eu sou honesto, eu não aceito nada errado. Olha, se eu for conselheiro, eu vou brigar por isso e isso. Cadê? Cadê? Pergunta de novo. Bom, por fim, Roger Gertz. O treinador deixou claro que o Roger Gertz não cumpriu a sua obrigação tática. E não saiu com cara de satisfeito. Pelo lugar da carruagem, eu acredito muito que o Vitor Pereira, e não vai demorar muito, acho que um ou dois jogos, vai mudar muita coisa desse time. E não fiquem assustados se vocês verem, meu, boto de relegas, número 9, R. Guedes. Não se assustem se vocês logo, logo, verem Roger Gertz como suplente do Corinthians. Tá merecendo, tá com manhaca, sabe jogar bola, quer ir embora, Gertz? Dá moral, cara. Valeu, você fez força pra mim, eu entendo. Não tá legal pra você? Você quer ir pro outro time? É isso? Não é isso que chega na diretoria, faz um acordo, cara. Cabe a coisa ligada pro clube que você quer, só o Flamengo, por exemplo, não quer lutar o Pedro? Pede o Pedro. Ah, tá na diferença lá, vamos fazer o mandolado aí. Você não quer ir embora? Então, vamos fazer o mandolado. É simples. Ninguém é insubstruível. Nenhum jogador, seja lá qual for, é maior que o clube. O Vítor Pereira vai ter saído muito P da vida no Vô Corpo de São Paulo. E aqueles que já estão criticando o Vítor Pereira, eu acho que vocês estão com o cérebro fora do lugar. São as silvinhados. É, 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 é os silvinhados, é. Né? A bactéria silvinho, pegou vocês. São os silvinhos do OVFMED. A bactéria silvinho, os alfinhados, infectados pelo vírus silvinho, eles ficam assim quando vem alguém trabalhando. É, vai embora, caiu, vai lá, perigo. É, tá caindo técnico, eu vou, não vai dar certo. Os alfinhados são assim, que nem dublou o Alkened. Né? Pô, gente, pelo amor de Deus, o cara chegou ontem, trabalhando em uma semana direito com o Eletro. Pô, vocês suportaram o Silvinho nove vezes. Ninguém pede pra tirar o Gil do clube. O Gil. Todo mundo suporta uma treinco a minha ainda. Ele ainda vai levar a reflexão do cara, você é monstro. O cara que realmente quer trabalhar, vocês querem tirar. você tá de brincadeira comigo, né? Vamos ver. Olha, olha, é, 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 é realmente assustador a gente assistir ou ouvir coisas como essa. seja lá de quem for, seja jornalista, seja, olha, setorista, seja youtuber, torcedor, pedir a cabeça do cara agora, que o cara vai dar certo. não tem adjetivo, eu vou falar que são os acéfalos, né, ou mal intencionados, ou antes, ou que realmente são burros, se não entende nada, fica bom. Fica bom em sequência, repetição, se não entende nada, no mês de sequência, repetição, bebinho, feio frouxo, segura, para, para que fazer gol? Um gol tá bom, né? Então, um banho de jogador que mandava no clube, a panela agora vai acabar, pode ter a panela assim, todo mundo sabe, simples assim, acorda, fiel, não se deixe enganar, por ver a dúzia, que não querem saber do Corinthians, querem só afundar o Corinthians, ok? Tamo junto, e vai Corinthians, e a noite sem mais. Tchau.